O deputado Rubens Bueno participou de audiência pública com a presença do chanceler Aluísio Nunes, ministro das Relações Exteriores. Entre os assuntos tratados, o afastamento da Venezuela da Organização dos Estados Americanos, a OEA, porque o país sul-americano não obedeceu a cláusula democrática. O chanceler disse que a desestruturação do sistema econômico do país levou a uma crise humanitária. Rubens Bueno perguntou ao ministro qual seria a solução para essa crise. Perguntei a ele qual é o projeto que tem para debelar definitivamente uma crise humanitária que leva milhares e milhares de venezuelanos a cruzarem a fronteira para o Brasil e para a Colômbia. Isso já está passando o número de milhão. Perguntei também a questão de vendas. Como é que o Brasil está se comportando com relação ao comércio internacional? Porque a nossa participação é tão pequena que é apenas 1% do comércio mundial. E a outra pergunta se tratou da questão da região fronteiriça. O que é que o Brasil está fazendo para coibir e coibir para valer a questão de contrabando de armas e de drogas? São papéis importantes que o Ministério das Relações Exteriores desenvolve, precisa desenvolver e atacar para que o Brasil não seja vítima de tamanha violência por causa da questão da abertura das fronteiras com relação ao contrabando. O ministro Aloysio Nunes é muito preparado, a figura tranquila, conhece a realidade dessas relações de muito tempo, renunciou ao direito de ser candidato a qualquer mandato para ficar no Ministério, para ampliar essas relações comerciais com o mundo, a presença do Brasil como um país forte, como um país que é muito mais forte que a própria Rússia em termos de produto interno bruto. Então ele mostrou ali claramente o seu conhecimento e mostra a sua autoridade e vem trazer aqui informações importantes para o Parlamento Brasileiro.